Bom dia a todos. A gente vai começar mais um encontro dos Segundas Intenções, que é um evento que acontece mensalmente aqui na biblioteca do Parque Vila Lobos e na biblioteca de São Paulo. Então, são dois encontros por mês, um em cada biblioteca. A gente, às vezes, tem um escritor, às vezes tem uma mesa, às vezes tem uma dupla de escritores. A gente vai alternando este formato num encontro que é um bate-papo meu com os convidados, mas também de vocês com os convidados. A gente tem microfones para serem feitas as perguntas com captação audiovisual, então eu peço que quem faça questões peça o microfone. Eu vou fazer algumas questões para os nossos escritores de hoje, depois eu abro para perguntas. Mas, se vocês tiverem alguma questão no meio do caminho, por favor, levantem a mão, que a gente leva o microfone até vocês. Então, bem-vindos, Evandro Afonso Ferreira. Obrigado. E Luiz Roberto Guedes. Obrigado. Aqui é um bate-papo em que a gente faz um percurso pela obra dos dois autores, não apenas um percurso literário, mas pela trajetória também biográfica, o que fizeram, como chegaram à literatura, quais são os gêneros e autores preferidos literariamente. O Evandro é mineiro de Araxá e o Guedes é paulistano. Da Zona Leste, São Miguel Paulista. Perfeito. O 45 e 55, é isso? Você é de 55. Então, temos aqui um, nascido em 1945, o Evandro, e o Guedes, nascido em 1955, em São Paulo. Mas eu sou mais jovem do que ele. Eu acredito. Bom, vou fazer uma... vou falar rapidamente da obra de vocês, só elencar aqui alguns livros. Ambos trabalharam com publicidade. O Guedes foi, ou é, jornalista, nunca deixa de ser. Jornalista militante. Redator publicitário, jornalista, tradutor, mas, sobretudo, escritor. E tem a singularidade, que não é tão comum assim, de ser prosador e poeta ao mesmo tempo. É um caso raro de um autor que tenha um reconhecimento no mundo literário, tanto pela sua obra em prosa quanto pela sua obra poética. Além de tradutor, também, um tema sobre o qual a gente vai falar aqui. Ao longo da conversa, a gente vai falar das primeiras publicações, dos primeiros livros, e daí a gente fala o nome das obras de cada um dos autores. O Evandro também começou com publicidade, foi dono de dois cebos muito importantes aqui na cidade de São Paulo, o Sagarana e o Avalovara. Estreou relativamente tarde na ficção e, desde então, tem se transformado em um dos autores mais importantes também da literatura brasileira. Daí, estritamente, exclusivamente na prosa. Diferentemente do Guedes, que é poeta e prosador. O Evandro começou com livros que tinham uma espécie de experimentação verbal. Assim, ele resgatava palavras esquecidas, que estavam dormindo nos dicionários. A gente vai falar sobre isso também. Trazendo esse léxico, esse vocabulário, um vocabulário todo particular para tramas, para personagens de romances e micro-contos que expressavam um pouco também uma certa inadequação ao mundo moderno, ao mundo contemporâneo, assim como essas palavras soavam estranhas. Mas, de uns tempos para cá, ele enveredou por algumas narrativas de caráter mais... Palatáveis, ele está falando, do ponto de vista da linguagem, mas nada palatáveis do ponto de vista do conteúdo, porque são narrativas desesperadas, de desvalidos existenciais. Bom, já falei muito para começar aqui. Era só para deflagrar a conversa. Evandro e Guedes, vocês chegaram até a trabalhar juntos, não é? Trabalhamos juntos em uma agência... Trabalhamos juntos em uma agência de publicidade. Eu vou me referir a isso brevemente. O dono da agência falou, Guedes, eu vou contratar um outro redator. Fique tranquilo, não vou despedir você. É que você chega às nove e meia e, às vezes, eu preciso de um redator às oito. Então, eu vou contratar um redator meio período. Ele só trabalha meio período porque ele está abandonando a publicidade. Ele quer ser escritor. E eu pensei comigo, que idiota. Ah, como? Num país que não lê, ele quer ser escritor. E agora o cara está aqui com um jabuti, um prêmio a PCA e outros numerosos prêmios. E foi um breve encontro. Mas eu considero o nosso encontro formal lá no Sagarana, que era um grupo que ele formou com o Marcelino Freire, reunia escritores, faziam leituras. E isso foi na virada dos anos 90. Na Fradique, não é? Na Fradique Coutinho. Na Livraria Hedra. E foi ali que a gente se tornou próximo mesmo. Nós éramos 35 escritores. Chegou um momento que nós éramos em 35. Ali que surgiu a geração nova. Se caísse uma bomba ali, se derremoto, acabava a literatura. Acabava. E ninguém queria sair primeiro, porque o primeiro que saísse a gente falava mal dele. Evandro, essa sua experiência como dono de Cebos, tem alguma coisa a ver com os seus primeiros livros? Livros como Grogotó, Araã, Erefuei e Zaratempô. Prestem atenção nos títulos desses livros. Grogotó, de 2000, são minicons. Araã, de 2002, um romance. Erefuei, de 2004, também um romance. Zaratempô, de 2005. Alguém sabe o que essas palavras significam? E tem catrâmbias. Catrâmbias. Catrâmbias, também, de 2006. Alguém sabe o que essas palavras significam? Nem o autor sabe. É, essa que é a questão. O Evandro, você sabe o que quer dizer Grogotó? Não, Grogotó, eu sei. É Agora é Tarde, acabou-se. Grogotó. É a história de um alfaiate que está na UTI e não teve tempo de fazer o próprio terno para o seu velório. Essa é uma das narrativas curtas do livro Grogotó. Eu me lembro que esse original caiu na mão do Zé Paulo Paz, que aí do Zé Paulo Paz, ele começa a fazer o prefaz dizendo, fui ao dicionário para saber o que é Grogotó e descobri que agora é tarde, acabou-se. Aí ele começa a escrever. Arahã. Arahã é saudade em Tupi-Guarani. Arahã. Arahã. Erifue. Erifue é... esqueci. Zaratempo. Zaratempo é uma reverência ao Deus Sol. Os africanos, eu acho que surgiu o Sol, eles se procumbiam, procumbiam, como é que é a palavra? Eles se inclinavam. Se inclinavam. Obrigado. Quis falar difícil. Obrigado. Eles se inclinavam. Eles se prosternavam. Olha, mais bonito ainda. Prosternavam diante do Sol, dizer Zaratempo. Catrambias. Catrambias é hora bolas. Vamos plantar batata. É. Foda-se. Conta um pouquinho, então. O Grogotó é um livro de minicontos. E o Arahã? O Grogotó tem uma história muito bonita para quem quer ser escritor. Prepare-se para o pior. Eu escrevi 200 minicontos pela primeira vez na vida. Não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. E eu mando para o Bernardo Asenberg, nosso querido amigo Beira. Ele era da Folha de São Paulo, ele era crítico literário na época, etc. E eu mando 200 minicontos para ele. 15, 20 dias depois, eu recebo uma carta com os originais, uma cartinha dizendo Caro Evandro, você deve estar passando uns momentos difíceis na sua vida, porque desses 200 minicontos, 199, você está muito presente, você deve estar desempregado, você deve estar isso, aquilo. E eu comecei a pensar, esse cara é um canalha, é um grandissíssimo, maldito e tal, está me destruindo, lá, 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 lá. Mas, no finalzinho da carta, ele diz, mas tem um miniconto que é muito bom. Fiquei uma semana xingando o Beira, o Bernardo Asenberg, que na época eu não conhecia. Mas, dez dias depois, eu falei, se eu escrever um miniconto bom, eu posso escrever outros. Aí comecei a escrever, nasceu o meu primeiro livro. Mas, diante de uma metralhadora giratória, que é meu amigo, meu querido amigo, Bernardo Asenberg. Ele me fez muito bem, ele destruiu um livro totalmente. Então, eu costumo dizer nas oficinas, que prepare-se, que escrever é cortar, escrever é destruir. Evandro, e esse livro saiu, o Grogotov, saiu finalmente em 2000. Você tinha um livro anterior chamado Bombons Recheados de Siculta, que é de 96. E, nessa época, o Guedes já estava, apesar de ser dez anos mais novo que você, ele já estava na estrada fazia tempo. Há uns dois anos, é. O Guedes já tinha publicado, em 75, o seu primeiro texto, que é A Guerra Meu General. Foi o seu texto de estreia? Foi um conto, não é? A antologia Contos Jovens, que era publicada pela Brasiliense. E mandei o conto para lá, e eles gostaram, me chamaram, assinei um contrato. Assinei um contrato, dois anos antes de sair o conto, e saiu nessa antologia Contos Jovens. O que é esse conto? Esse conto, eu escrevi tentando imitar Santos Fernando, que era um humorista português, que publicava no Pasquim umas coisas muito surreais. umas crônicas, uns contos surreais. Então, eu escrevi a história de um general que está... Absurdíssimos, era um dos livros dele. Esse general estava reformado, morando numa chácara, e aí chega um soldado aparentemente ferido, morto, que diz para ele que houve um golpe no país, e o governo foi tomado, e que ele precisa vestir a farda de novo. Ele chama o caseiro, e o caseiro diz, não, eu sei onde tem um acampamento militar aqui, e leva ele num carro, e lá, quando o general chega, ele é capturado, porque ele era o novo presidente. Tinha havido uma sucessão de golpes, e presidentes se substituíram, e o oficial diz, com a sua captura, a vitória é nossa. O senhor foi declarado presidente há 15 dias, e ele não sabia. Então, era uma coisa surreal, e eu me dei conta de que aquilo derivava do golpe no Chile. É, em 1975 você publicou, mas eu escrevi em 1973, no fim de setembro. No fim de setembro. E ficou nisso. A partir daí, eu participei de umas antologias que Glauco Matos organizou. Agora, esse conto tem uma temática que, na época, em 1975, num país em que havia censura, poderia te provocar problemas. Alguém chegou a... Não, saiu em contos jovens, com outras coisas, contos crônicas. Passou despercebido. Passou despercebido. Ele era surreal. Era político, mas ele era surreal. Ele tinha um tom de humor. Bom, e depois, você logo, esse texto saiu em 1975, mas da sua estreia em livro mesmo, foi em 1976, numa antologia junto com o Glauco Matosso e com o... Mãos Motos do Verbo, que era uma antologia de contos. Ele, eu e Osmar Reiex. No ano seguinte, ele fez... Quem é Osmar Reiex, que eu não conheço? Osmar Reiex é um poeta muito interessante, vanguardista. Ele colaborava muito no jornal do Obrabil, do Glauco Matosso. Mas ele ficou trabalhando como executivo de marketing, dono de agência, trabalhei para ele. Agora, eu não sei onde ele está. Ele estava em Santos, talvez ele esteja em Goiás. Ele não fez uma carreira, não insistiu. E como é que era a sua participação ali? Você publicou... Como era esse Maus Modos do Verbo? O que era o livro, exatamente? O Maus Modos do Verbo é uma antologia tripartite. O Glauco planejava fazer, me convidou, e convidou ao Osmar dez poemas cada um, e cada um de nós levou dois amigos, para cada qual publicar uns dois poemas. Uma edição marginal, paga pelo próprio Glauco. Ele atribuía aquilo a uma entidade chamada FIM, Fundo dos Intelectuais Marginalizados. E em 1977 ele fez, Queda de Braço, uma antologia com 51 contistas do país todo, que ele organizou junto com Newton Maciel, um escritor de Fortaleza. E eles fizeram isso sem internet, sem e-mail, trocando cartas, nem telefonemas. E a antologia, se acha em Cebos, tem 51 contistas. Aquela geração dos anos 70 está toda lá, Imediato, Luiz Fernando Imediato está lá. Todos em ordem alfabética. Evandro, e você, esse livro que é anterior ao Grogotó, porque realmente você é conhecido como escritor a partir do Grogotó. O que eram os bombons rechados de ciculta de 96? Eu, uma época, colaborei com o Pasquim, eu comecei fazendo humor. Eu sempre tive uma veia bem humorada, embora seja rabugento, tenebroso, mas eu sempre fui bem humorado. E eu colaborei uma época com o Pasquim e acabei escrevendo um livro. Eu gostaria de ter sido o Milô Fernandes. Não consegui partir para a literatura. Na literatura, querendo ser o Antônio Lobo Antunes. Não consegui também. Então eu resolvi ser o Evandro mesmo. Você queria ser quem? Cara, eu queria ser tanta gente. Eu desenhava na infância, eu queria ser pintor, depois eu queria ser um dos Beatles. Na infância, eu queria ser Tarzan no cinema, mas eu não tinha físico. Eu acho que influências foram Machado de Assis, Lima Barreto e Graciliano Ramos. Uma escrita contida, uma escrita magra. Você falou dos Beatles aí, você também é letrista, não é? Sou letrista. Você assina com que nome as suas letras? Eu assino como Paulo Flecha, com X, porque eu era parceiro de Luiz Guedes, um compositor mineiro, meu primo. e tínhamos... Ele é irmão do Beto Guedes? Ele é primo do Beto Guedes? São todos primos. São primos, é. Luiz Guedes, Luiz Roberto Guedes, que é Paulo Flecha e Beto Guedes. E ele era Luiz MacArthur, Costa Guedes. E aí, quando ele fez uma dupla com Thomas Roth, em 82, iam lançar um LP, ele falou, primo, vou botar duas ou três músicas nossas, como fica seu nome? Eu disse, Luiz Guedes. Ele falou, não, porra, Luiz Guedes sou eu, que sou mais velho, o nome é meu, eu tenho culpa que sua mãe botou meu nome em você. Você quer causar confusão de direito autoral? Você quer ficar com o meu dinheiro? E aí eu escolhi um nome que não tinha Guedes, porque achei ocioso. Barry Gibby, Robin Gibby, Andy Gibby, Morris Gibby, é muito Gibby, fica desimportante. Me escondi. Mas o Flecha veio de onde? O Flecha, naquele momento, tinha Renato Terra, Carlinhos Borbagato, e eu achei que era uma onda de brasilidade pintando. Aí eu escolhi Flecha com X porque eu gosto. Tinha uma rua, Miguel Flecha, Travessa da Faria Lima, eu trabalhava lá, passava por ali, eu falei, vou ficar com esse Flecha, que é icônico. E errei, não tinha onda de brasilidade nenhuma. Não tem onda de brasilidade. Só tem onda de maiamização. Bom, eu queria contar um segredo, já que você falou em letrista, eu também fui letrista há muitos anos, e assinava com o pseudônimo de Chico Buarque de Holanda. Não me obrigaram a confessar isso aqui. Ele comprou, não é? Eu achei que você ia falar alguma coisa, alguma revelação séria. Evandro, você, ainda insistiu um pouquinho nesta primeira fase da sua obra, que é desses textos que resgatam aí essas palavras que estavam dormindo nos dicionários. Como é que você criou essa ideia? De onde veio essa ideia? Porque não são só os títulos. Para quem não leu os livros do Evandro, a gente tem aqui alguns. Eu vou pedir para passar aqui alguns livros. Esses dois aqui, o Zaratempo, o Grogotó e o Ara. Todos eles têm esse procedimento. Para vocês olharem, darem uma folhada no livro. Tem mais algum aqui? Tem. O Zaratempo está aí, não? Um só. Cada um deles vale pelo procedimento. Não pela história, não pelo livro. Cada livro tem, obviamente, a sua autonomia. Mas, se vocês baterem os olhos em uma das páginas de cada um desses livros, vocês vão entender a que eu estou me referindo. É um procedimento de compor uma narrativa que é toda feita, toda ela gira em torno de alguns termos que são termos que provocam um estranhamento. Como é que surgiu esse procedimento? Isso surgiu exatamente pela primeira pergunta que você fez. Eu tinha um dos sebos, o sebo Sagarana, e eu vivia em meio a trezentos e tantos dicionários, e eu comecei a folhear um deles, não sei se era o Caldas Aulete, um desses antigos, e vejo pela primeira vez a palavra Bangalafumenga. Lembra que é um trio lá do Rio de Janeiro, quer dizer João Ninguém e tal. Essa palavra me chamou a atenção e eu anotei, e a partir desse momento eu comecei a anotar e compilar palavras sonoras. Cheguei a ter três mil palavras. Virou uma obsessão. E eu comecei a escrever o primeiro livro, o Grogotó, já usando uma dessas palavras. Começou através da palavra, agora é tarde, acabou-se. Aí eu comecei. E só que foi virando uma obsessão durante cinco livros. Eu não me contentava em escrever louco. Eu pensava, bom, louco qualquer escritor escreve. Aí eu descubro que zuruó, quer dizer louco. Zuruó. Mas não contente com isso, eu digo, bom, zuruó também não é grande coisa. Eu descubro que zuruó pitó também é louco. Zureta. Aí eu junto as duas palavras, zuruó, zuruó pitó. Aí eu fui gostando da sonoridade. Eu fui virando refém da sonoridade. Eu fui querendo me tornar um Paulinho da Viola da literatura, misturado com Joyce, com Guimarães Rosa. E eu fui enlouquecendo. Eu fui ficando obcecado. E ninguém conseguia entender meus livros. E eu também. É, por exemplo, você falou assim que você ficou enlouquecendo e ficando obcecado. Em Catrâmbias a gente tem uma velha que está num sanatório. Exatamente. E ela é descrita como uma velhota zuruó bilontra que fica remoendo aí as suas lembranças enquanto come jabuticabas mnemônicas. Aí, no caso, não é uma palavra antiga, mas jabuticabas mnemônicas. São jabuticabas que despertam a memória, trazem lembranças. Perfeito. Na cacimba anômala da Stultífera Naves, neste orto de Estrabuleguices. Tudo isso para dizer que era um hospício. Stultífera Naves é a nave dos insensatos. É a nave dos insensatos. Da Mediade Média. Que Foucault comentou e tal. Era aquela nave que não parava em porto nenhum, porque nenhuma cidade queria ficar com os loucos. Então, ela não parava. Ela ia recolhendo os loucos e ficava andando. E essa mulher, essa minha louca, por que eu faço ela chupar jabuticaba? Porque o estalejar da jabuticaba, tof, 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 ia surgindo as palavras também sonoras. Então, eu sempre fiz uma brincadeira. Eu sempre dei um jeitinho do personagem fazer alguma coisa para caminhar com as palavras também. Agora, é interessante isso. Você acabou de dar algumas referências que estão presentes aí no livro. Quando você cita, por exemplo, o Stultífera Naves, você fala que isso é uma referência ao mito, ou à lenda, ou ao fato histórico, de que havia lá o Manaus dos insensatos, que levava os loucos de cidade em cidade, e que isso foi abordado pelo Michel Foucault no livro A História da Loucura. Quando a gente pega um livro como Erefuê, a gente tem a história do Menelau e da Helena. Na verdade, o rei Menelau, que foi, vamos dizer, abandonado, traído, teve a Helena raptada, dando origem à Guerra de Troia. É um episódio mitológico que você... Que vai para o Homero. É, que você resgata e coloca numa cena cotidiana quase suburbana, digamos assim, ou de um quarto de pensão, ou de uma... Enfim, você faz esse procedimento, que não deixa de lembrar um pouquinho do Nelson Rodrigues. Também. De pegar elementos da mitologia e trazer para uma cena urbana, contemporânea, às vezes suburbana, e, em geral, com personagens que estão vivendo um pouco à margem da sociedade, não como delinquentes, mas como pessoas meio fracassadas. Perfeito. Eu não sei qual é o procedimento do Guedes, mas eu gosto muito de ler, eu tive dois sebos, e sempre que eu vou escrever um livro, eu invento uma dificuldade para a minha narrativa, para poder ler. Seria como uma tese de um autodidata. Eu digo assim, eu vou escrever um livro cuja mulher está na UTI. Ela só vai viver aquele dia. Portanto, surge na minha cabeça, ela será enterrada viva. A partir do momento que eu penso será enterrada viva, me leva a Sófocles. Sófocles me leva a Antígona, que foi enterrada viva. Aí, eu já tenho um mote para a minha diversão. Eu digo, bom, eu vou começar a ler tudo sobre Sófocles, tudo sobre Antígona, e começo a descobrir dezenas e dezenas de livros sobre Antígona. Aí, eu já estou me divertindo. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, nossa, eu vou escrever um livro sobre uma mulher que está na UTI. Como é que eu vou desenvolver isso? Bom, ela sabe tudo sobre Antígona. Mas, ela vai ficar ali naquele quarto, essa coisa que não anda, não vai nem para frente, nem para trás. Aí, surge a ideia de, por exemplo, ela vai delirar e vai se imaginar andando nua pelas ruas da cidade. Pronto, aí eu já tiro a mulher da UTI. ele está falando agora não desses livros que estão aí nas mãos de vocês, mas os piores dias da minha vida foram todos. Os títulos dos livros do Evandro, eles exigem que você leia, porque, depois que ele publicou esses livros que já não são fáceis de lembrar, Zaratempo, Erefouê, Araã, Catrambes, etc., ele publicou alguns livros que têm os títulos de Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus, em 2009, O Mendigo Que Sabia de Cor, Os Adagios de Erasmo de Roterdã, esse livro está aqui, Os Piores Dias de Minha Vida Foram Todos, que é esse que tem a antiga, vamos dizer, inoculada na mulher que está na UTI, depois tem o livro Não Tive Nenhum Prazer em Conhecê-los, e o mais recente, que acabou de sair mesmo, que é Nunca Houve Tanto Fim como Agora. Então, ele está se referindo a isso. Então, esse procedimento de pegar histórias antigas e referências da mitologia, da literatura, dos clássicos, e colocar em cenas contemporâneas, aparece tanto nesses livros que vocês têm em mãos, que são esses livros que fazem essa pesquisa lexical, vocabular, quanto nos livros que ele publica depois e sobre os quais a gente vai conversar daqui a pouco. Porque antes eu tenho uma pergunta para o Guedes, porque o Guedes, a exemplo do que o Evandro faz nesses livros aí, ele também tem um livro, eu vou fazer um pulo no tempo e ir para um livro bem recente do Guedes, que é de 2006, se não me engano, que é o... Uma Maluco Voadora, de 2006. 2006. que é um livro que também tem um recurso semelhante, um procedimento semelhante, estilístico. Sim. Conta para nós o que é, quer dizer, conta um pouco de como surgiu esse livro e por que ele tem uma linguagem que se refere ao português quinhentista. eu achei num sebo um livro de correspondência dos jesuítas do século 16, 1550. Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, Álvaro Pereira e tantos outros. E eu fui lendo aquilo e é um português arcaico. Ele diz, eles foram... Não está escrito com AM no final, está escrito com tio, porque se pronuncia assim, eles foram... E aquilo foi me fascinando. Eu fui lendo aquilo e duas coisas me fascinavam. O tom de reportagem das cartas em que Nóbrega conta seu superior, as dificuldades, eles querendo salvar almas de índios, os cristãos não colaborando, cuidando só de escravizar o índio, para extrair o trabalho dele. Então, aquilo me fascinou. A missão religiosa, os jesuítas se considerando novos apóstolos ali, espalhando a palavra e a linguagem. E aí eu quis contar uma história falsa, forjar um manuscrito, fazer uma impostura. Então, eu levei uns quatro anos juntando fragmentos. Eu usava um fragmento de carta de A, B ou C e montei o cenário, a moldura, e botei Nóbrega contando a história de uma maluco voadora, que é um noviço, mestiço de índio e que vai construir uma asa, como se fosse uma asa delta. E fui misturando isso com eventos históricos e muito contente de fazer aquilo. Não é uma impostura mesmo. E o livro é todo... Agora, ele é todo falado nesta linguagem, neste português mais arcaico. Arcaico. Para nós, agora, você teve uma preocupação em verificar se você estava usando corretamente isso ou você inventou também em cima de algumas características desse português arcaico? Você teve uma preocupação em termos de... Eu tive uma preocupação de rigor. De rigor histórico em relação à língua? Na medida em que eu estou usando fragmentos reais, eu estou assimilando aquilo. Eu estou assimilando uma sintaxe e certas construções que se repetem, principalmente invocações assim, Deus seja louvado. Você não quer ler um trechinho para eles entenderem? Tentemos. Vamos lá. Mas eu queria que você explicasse antes de ler. Antes de ler, eu queria que você explicasse uma coisa. Você falou, tem lá um jesuíta que está falando de um novício que é mamaluco ou mameluco ou mamaluco. Mamaluco era como se escrevia naquele momento. O mameluco que seria o filho de europeu com índio. Com índio. No caso, como se chama a sua personagem? O meu personagem se chama Henrique Brás. Henrique com dois R's. Henrique com dois R's com um A. De onde vem esse nome? Esse nome, eu suponho, eu li um livro de Ana Miranda onde havia um holandês capturado por índios que era Henrique. Então, eu suponho que derivou daí mesmo. E ele é um novício que está causando preocupações no padre de Manuel da Nóbrega. Sim. Que expressa essas preocupações em cartas que ele manda para um outro jesuíta que está bem longe. É, o Manuel da Nóbrega está contando a história para um jesuíta que está em Goa. E o jesuíta de Goa mandou uma carta dizendo que história é essa de que houve um nativo dessa terra que voou como um pássaro. E aí ele vai dizer que... Escuta, essa ideia de um novício que voa tinha a ver com aquele padre do balão? O Bartolomeu de Guzmão. Não, aquele que... Não, esse do balão, não. Mas com o Bartolomeu... Porque foi na mesma época, né? Como é que chamava aquele maluco que desapareceu? Aquele maluco não sei, mas com aqueles balões de plástico aquilo foi um suicídio, não é? E era um cara que saiu... Quem que era aquele cara? Você lembra? Foi na mesma época, mais ou menos, né? Eu não me lembro. Eu creio que aquilo foi de 2008 para cá. Vocês lembram dessa história? Entre 2008 e 2012. Era um padre, não era? O padre dos balões. É, ele pegou um balão de hidrogênio, né? Não é isso? Não, não. Era um balão. Eu acho que era um cacho de balões bexigas de gás. E não era um balão, de fato. Sim, daí ele foi e desapareceu. Quer dizer, provavelmente aquilo tudo... Caiu no mar. Caiu no mar. Caiu no mar. Bom, e como é que o Henrique Brás concebe o seu projeto de voar? De voar? O Henrique Brás acompanhou o padre Manuel da Nóbrega, que é histórico. Manuel da Nóbrega saiu de Santos com uma armada que foi combater os franceses no Rio de Janeiro, que estavam lá numa ilha, fortificados, e tinham os tamunhas como seus aliados. Os portugueses batalharam muito lá para expulsar os franceses. Foram em Santártida, né? E tomaram a fortaleza. E o Henrique Brás, que era meio índio, ele tinha lá um sangue quente, ele pediu licença ao padre para acompanhar os portugueses que invadiram a fortaleza. E lá ele ficou com uma caixa de um francês que era pintor e pintava índios e pintava araras e papagaios. Então ele achou, num fundo falso, os planos, o traçado dessa asa, que seria como uma asa que o próprio Leonardo da Vinci projetou. E esse índio era muito habilidoso, ele era um super-herói. E ele criou, ele foi deixado numa aldeia distante para ser lá o pastor daquelas ovelhas e lá ele fez uma oficina e construiu a asa. E quando o Nóbrega vai fazer lá uma inspeção, dizem assim, Guirapaxé vai voar hoje. E Nóbrega ficou chocado com aquele índio, uma maluca saltando de um penhasco, acredito que foi no mar de Tamambuca, e voando sobre o mar. E o Nóbrega achou aquilo um absurdo. Era necessário na história que Nóbrega se insurgisse, porque ele era um jesuíta, ortodoxo, ele quer, os deveres do religioso são estricta obediência, humildade, acatamento. e aquele índio era maluco. Eu acho que isso foi um tributo a José de Alencar e toda uma literatura indianista que eu curtia, Irassema, Ubirajara. Então, foi um acerto de contas com esse repertório sedimentado. Você pode ler, então, um trecho? Eu vou escolher um trecho aqui. Dizeis que ouvisteis de marujos castelhanos aí em Goa que houve um padre voador nesta terra? É preciso ler com um sotaque de cardeal, sabe? Chamado Riquiriqui Mamaluco. É isto porque os índios lhe deram muitos nomes e tão bem os pequenos o chamavam de Iririqu. Palavra dele espera toda criatura que se mova com muita presteza. Saiba, meu irmão, que é, para mim, grama espanto e ainda maior tristeza e remorso conhecer como uma linda pode passar o mar e dar a volta ao mundo. Nós ambos sabemos como em Portugal, Espanha, França e por todos os reinos há muita curiosidade sobre as coisas e criaturas deste novo mundo, tanto que se lhes pode fazer crer que aqui há gigantes, mostrengos, montanhas de puro ouro, homens, peixes, criaturas com duas cabeças e teália. E a mim parece que é com a mesma ansiedade e simplícitas que meu irmão me pergunta se é verdade que tal milagre de nosso Senhor sucedeu nesta terra nova. Para minha grande consolação e que nosso Senhor me perdoe meus temores creio que esse noviço Henrique Brás que tão prontamente senhoreou nossos corações por seu bom parecer e bem falar com o passar do tempo mais e mais me ia parecendo que estrovava nossa obra sancta e que servia por ignorância orgulho e cegueira aos prepósitos malignos do príncipe das escuridades que é satanás isso aqui resume o que é o o maluco vai fazendo assim inquisições ao padre sabe discutindo o texto bíblico mas se Jesus transformou água em vinho é porque ele é a favor da alegria ele não condena a alegria a festa e o padre dizia seu dever é obedecer é calar e obedecer e tem a questão também da cristianização dos índios sim a cristianização a própria mãe do do Brás era uma índia cristianizada e aí tem uma tensão entre eles tem uma tensão não o próprio Nóbrega numa carta real e eu transcrevi o trecho aqui ele lamenta que os cristãos oprimam os índios os matem de trabalho e de pancadas e depois joguem os cadáveres num monturo ele dizia é coisa que ofende gravemente a estes índios são gente altiva não se deve nunca falar a eles com aspereza porque eles se afastam de nós então ele temia sempre que se perca o nosso trabalho por obra dos maus cristãos então é um massacre cultural em cima do índio e que prossegue até agora Evandro assim como O Maluco Voador é uma obra bastante particular dentro da obra do Guedes você tem uma obra que provoca uma mudança no seu jeito de escrever você costuma dizer que minha mãe se matou sem dizer adeus é um livro que marca um antes e um depois da sua obra conta como surgiu esse livro do que ele trata qual é o enredo porque você fez uma mudança também de dicção estilística desse livro que passou a ser a determinar também a característica formal estilística dos seus livros seguintes é verdade eu costumo dizer que meus primeiros cinco livros eu me preocupava com a vida da palavra a partir do Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus eu comecei a me preocupar com a morte do homem e esse livro Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus eu escrevi numa confeitaria do shopping Gianópolis shopping sofisticado chegava às dez da manhã saia meio dia voltava às quatro saia às seis escrevia a mão eu ficava imaginando um sujeito que estava que havia feito um pacto com o diabo para ele finalmente escrever um livro com começo meio e fim e tudo que eu via no shopping eu ia narrando eu comecei a ver uns senhores judeus sentados numa mesa eu dialogava com eles telepaticamente eu falava sobre os meus judeus preferidos Gáfrica Freud Bruno Schultz etc e eu olhava uma senhora com um enfermeiro do lado eu conversava telepaticamente com o enfermeiro dizendo você é bom eu fazia ele me responder não sou bom isso faz parte do contrato e eu ia falando falando sobre esse templo moderno que era o shopping e ao mesmo tempo o narrador ia se lembrando da infância dele no tempo em que a mãe dele se matou sem dizer adeus ele imaginando o velório da mãe tocando Billy Holiday eu fiquei um ano e dois meses escrevendo esse livro a mão no shopping em Gianópolis eu só queria fazer um parênteses sobre os títulos eu costumo dizer que eu começo a escrever um livro eu coloco um título provisório porque eu sei que em algum momento o título definitivo vai aparecer foi o que aconteceu comigo por exemplo dois meses atrás escrevendo um romance inédito eu vou atravessar a consolação uma tarde calorenta eu paro ao lado de um poste cuja sombra tinha meio metro mais ou menos de repente uma moça pega carona na minha sombra ela percebe que ela está entrando na minha sombra ela dá uma risadinha o sinal abre ela sai correndo eu fico abro a minha sacola pego um caderno a caneta e escrevo nunca mais outra vez noutra sombra é o título do livro que eu estou escrevendo então os títulos sempre saem de algum jeito ou em algum momento é isso engraçado que na publicidade a gente parte do título primeiro você encontra a promessa e aí você desenvolve para afirmar aquele título e fecha o texto retornando a ele mas no jornalismo não você escreve um textão e depois procura qual é o resumo da coisa ele abandonou a publicidade em totum bom então como é que surgiram esses outros títulos minha mãe se matou sem dizer adeus esse eu não sei como surgiu com exceção dessa história que eu contei de um modo geral surge na página 30 40 se eu estou escrevendo esse livro minha mãe se matou sem dizer adeus aí na página 30 40 eu digo bom mas essa mãe se matou mas ela se matou ela deixou alguma carta não ela não deixou nada aí eu penso bom então ela não disse adeus aí eu vou juntando minha mãe se matou sem dizer adeus opa esse pode ser um título interessante de um modo geral surge no ato de escrever essa historinha da sombra que foi pela primeira vez o título surgiu na rua geralmente surge dentro do próprio livro e o mendigo que sabia de cor os adagios de erasmo de roterdã por que os adagios de erasmo de roterdã esse surgiu praticamente na rua só uma explicação você publicou minha mãe se matou sem dizer adeus em 2009 que é o livro que você considera uma espécie de virada da sua obra o mendigo que sabia de cor os adagios de erasmo de roterdã é de 2012 foi o ganhador do prêmio Jabuti de 2013 minha mãe ganhou o prêmio a PCA melhor romance o mendigo foi o seguinte eu de certa maneira me inspirei em mim mesmo estava numa fase ruim na vida ficava andando pela cidade e morando na praça Marechal Deodoro e fui visitar um amigo Jorge Salonha que mora no Copan e nesse trajeto eu comecei a perceber que tinha muito mendigo e um belo dia eu contei 92 mendigos num trajeto de 5, 6 quadras 7 eu disse eu vou escrever um livro sobre um mendigo mas esse mendigo e se for você Evandro e você que foi abandonado pela amada e você Evandro que está andando pela rua e você Evandro que tem uma certa cultura que já teve dois sebs que já leu um bocado de livros mas se de repente você ficar louco porque essa amada não vai voltar e se você se transformar num mendigo aí louco me lembrei do elogio da loucura de Erasmo de Roterdã veio morte outra vez ah vou ler tudo sobre Erasmo de Roterdã aí comecei a ler tudo sobre Erasmo de Roterdã e faço o narrador mendigo está há 10 anos na rua esperando a amada e enlouquecendo ele coloca a letra N em todos os espaços vazios que ele vê ele arranja lápis e vai escrevendo N tudo que ele vê ele diz é a minha amada que veio ele vê um helicóptero e diz a minha amada veio me buscar e não terá problema dela se aproximar porque ela é oncologista e sendo oncologista ela não vai se preocupar com a minha fedentina ela vai reaver meu antigo cheiro de alecrim só que ela nunca aparece nunca aparece posso só resumir contando uma história de Billie Holiday um crítico do New York Times pergunta para ele qual a diferença entre Billie Holiday e ela Fitzgerald ele diz ambas cantam a mesma música a mesma letra nesta letra há possibilidade do marido voltar com a Billie Holiday não volta então eu digo na minha literatura o marido não volta aliás além dos chapéus do trabalho com a linguagem de resgatar linguagem antiga vocês tem em comum a Billie Holiday que aparece num seu livro um livro bastante recente alguém para amar no fim de semana eu tenho um escritor cego ele trabalha ouvindo música e Billie até eu coloco um verso eu preparando essas perguntas para esse encontro eu falei assim o que eles tem em comum tem essa coisa da linguagem que obviamente é o mais importante não no caso foram publicitutos foram publicitutos exatamente isso eu não sabia pelo menos não foi uma coisa que me ocorreu de imediato mas eu pensava principalmente nessa coisa da linguagem mas depois eu descobri lendo que a Billie Holiday é uma obsessão em comum e agora aqui neste evento eu descobri que o chapéus também é um gosto em comum ele como dono de sebo ele devia ter discos também ao lado dos livros eu vendi Guedes uma coleção de discos CDs de jazz que eu tinha que eu estava falindo e eu não tinha como pagar o aluguel eu fiz isso esses dias vendi vinil nós temos em comum eu peguei todos os 200 CDs que eu tinha e torrei no meu sebo nunca mais outra vez outra Billie queria fazer vocês tem alguma pergunta se tiverem eu já fiz algumas rodadas de perguntas aqui vou continuar fazendo se vocês tiverem alguma questão para o Guedes ou para o Evandro por favor levantem a mão se tem alguma pergunta alguma coisa só se você quer por favor então daí eu vou fazendo as outras ao longo do eu queria ter ideia quanto tempo ele demora para escrever um livro ele quem o Evandro e também eu gostaria muito de saber como ele vê a repetição de frases palavras que ele usa bastante em alguns livros como ele vê isso o emprego disso bom primeiro de um modo geral eu fico escrevendo todo dia a mão demora um ano e dois meses um ano e quatro meses para escrever um livrinho de 120 130 páginas escrevo eu volto rabisco não dá certo eu costumo dizer para nas minhas oficinas literárias para jovens quem quer escrever que você tem que escrever todo dia mesmo que seja para jogar fora porque um dia as palavras com pena de você elas se juntam no mutirão e criam uma frase para você de dó de pena dizer nossa ele está tanto tempo me procurando vamos dar uma frase para ele então as palavras são condescendentes com quem as procura e a outra pergunta é a repetição essa repetição eu devo ter copiado de Beckett um desses caras aí que sempre repete eu uma vez num livro eu escrevi possivelmente aí eu eu disse possivelmente ela vai se matar possivelmente ela vai fugir possivelmente não sei o que eu fui gostando da coisa e comecei em quase todos os meus livros ter essa repetição ou a palavra em toto ou possivelmente isso é o meu lado de músico frustrado é o refrão é o refrão matou a sarada o Guedes o Guedes é músico sabe disso eu sou um músico frustrado a minha mãe tocava violão eu gostaria de tocar violão eu costumo dizer que eu gostaria de ser o Paulinho da viola da literatura não diga eu contar com o Paulinho da viola eu vou dizer eu queria ser você cara da literatura ele é um príncipe é um príncipe então eu queria ser o príncipe da literatura não sou nada nem Paulinho da viola consegui ser mas eu repito eu repito e acho bonito ele dá uma sonoridade às vezes tem gente que não gosta tem gente que fala nossa tá muito repetitivo e tal mas eu gosto dá uma sonoridade no texto Guedes falando você ia falar alguma coisa? não o Guedes não não falando em refrão falando em refrão música poesia você publicou em 2000 o calendário lunático sim que é uma reunião de vários poemas seus sim ele tem um subtítulo erotografia de Ana K da onde vem esse subtítulo e qual é a relação que ele tem com o calendário lunático com o calendário lunático é assim eu tive uma namorada que era canceriana caranguejo regência da lua e um dia olhando meus cadernos de poemas eu vi que eu tinha meia dúzia de poemas referentes ao período em que eu estive com ela e aquilo formava um conjunto aí eu projetei fazer um livro que era não chegava a ser um mendigo esperando o retorno da amada mas era uma espécie de obsessão e de loucura então os poemas não tem títulos e os títulos são luazinhas fases da lua e são 28 poemas como o ciclo lunar e basicamente esse é o enredo então são poemas rápidos fragmentários e é uma obra biográfica pode-se dizer eu fiz o livro para depois mandar para a mulher em questão ela voltou? ela voltou? não felizmente não voltar é que é importante não era essa a intenção é porque aí provoca a obra se voltar não dá literatura não é esse ano eu vou publicar um livro de poemas que se chama Erosfera então eu extraí de um volume maior uma sessão de poemas supostamente eróticos ou libidinais e que tais e na falta de outro título Erosfera ou seja o autor tem mesmo quatro ou cinco temas eu não tenho nem quatro eu devo ter dois ou três o erotismo a poesia fecenina está muito presente na sua obra você tem um poema eu fui pegar alguns poemas seus que estão disponíveis na internet tem um conjunto de poemas bem legal num site chamado poesia.net que tem um alma anárquico tem um alma anárquico depois tem um poema chamado nudista em revista sim que é a partir de uma imagem de nudismo parece na verdade parece uma suruba assim a descrição foi uma capa da revista da folha parece né é uma descrição é sobre uma praia um está pegando o outro um apoiado no outro fica uma coisa é uma praia de nudismo e essa é a foto na capa da revista da folha e eu gostei tanto daquilo que eu quis narrar aquela capa quando você não encontra um poema você persegue então isso aí foi uma construção usando procedimentos dos poetas neobarrocos não é? então aglutinação de material ele é narrativo né ele é prosa com algum é ele inclusive tem uma forma de colocar os versos intercalados por barras e não na forma de de um poema como a gente vê convencionalmente estruturado cortado 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 a gente fica obrigado a assimilar novos recursos então traduzindo poetas neobarrocos ou o cubano José Cosser você aprende procedimentos aí você diz isso é bacana você tem um trabalho com tradução que é quase todo voltado para do José Cosser que fala o escritor eu acho que é Cosser lá deve ser Cosser você fez várias traduções dele quem é esse poeta explica para quem não o conhece esse poeta José Cosser é um cubano que não mora em Cuba ele mora em Miami agora já morou na Espanha e é um é um gênio ele tem mais de 5 mil poemas né se nós fôssemos mais tivéssemos mais afinidade com nossos vizinhos de língua espanhola nós o conheceríamos ele é judeu então a poesia dele é ela é há um tempo em que é judaica ela é cubana ela é ela é mestiça não é é muito rica é mamaluca é mamaluca e quem me chamou a atenção para a existência dele foi o poeta Cláudio Daniel que pretendia traduzi-lo e me convidou em meados dos anos 90 a me juntar e de lá para cá ele tem sido muito traduzido saem antologias dele com vários poetas traduzindo Ronaldo Polito a Virna Teixeira acho que é a Joseli Viana Batista também Joseli Viana Batista o Cláudio Daniel a Virna Teixeira Luiz Augusto Contador Borges saiu agora pela Lume Editor a poesia dele em espanhol um livro com quase mil páginas não está traduzido está só em espanhol é de um pequeno editor do interior de São Paulo mas é a obra maciça traduziram no Brasil perdão publicaram no Brasil a poesia do Cosser mas em espanhol em espanhol sem tradução porque é o grosso da obra dele maciçamente mas não traduziu porque aquilo demoraria muito vai levar muito tempo para traduzir o homem aqui você falou em Limericks Limericks e Aikais para quem não conhece essas formas poéticas o Aikai é um pouco mais conhecido no Brasil eu acho que porque nós tivemos grandes desde Guilherme de Almeida até hoje muitas pessoas até autores contemporâneos quem pratica bem o Aikai hoje quem é que é identificado com o Aikai Alice Ruiz Alice Ruiz é a mais identificada com o Aikai então de Guilherme de Almeida ela é mestre o Milor também Milor fazia então a gente tem o Aikai como uma tradição uma forma japonesa que foi muito aclimatada ao Brasil agora o Limerick não é um caso semelhante mas você faz as duas coisas explica o que são os dois e como é que é o seu trabalho com o Limerick e o Aikais por favor olha com o Aikais eu não tenho um trabalho eu considero o Aikai do modo como é praticado no Brasil quase como a trova sabe eu vejo muitos Aikais ingênuos e como eu não estudei a filosofia e não dominei então eu não toco nele uma vez me perguntaram você já fez um Aikai eu disse eu fiz um que diz assim a tarde cai quem disse ai foi o Aikai esse é um Aikai miloriano aí quem me fez a pergunta disse você nunca fez um Aikai então nunca fez o Limerick Glauco Matoso fazia no jornal do Obrabil que era uma folha solta que ele distribuía pelo correio no fim dos anos 70 tinha uma experimentação tipográfica o próprio nome era Jornal do Obrabil porque é uma brincadeira com dobrável com jornal do Brasil do Brasil era um trocadilho ele reuniu isso depois num grande almanac a partir de 81 já foi relançado recentemente e ele Braulio Tavares faziam lá e eu não fazia mas ai na virada dos 90 pra cá eu descobri no Yahoo uma biblioteca de Limericks em inglês e o Limerick é uma forma poética anglo-saxã que lida com obscenidade ela existe pra falar de obscenidade falar de sexo países baixos de secreções e eu era fim de ano eu não tinha trabalho eu fiquei traduzindo aquilo adaptando reciclando pelo gosto mas o Limerick é uma forma é uma forma como que é essa forma são cinco versos ele rima A-A B-B e A final eu vou dizer um é dizível que eu fabriquei em homenagem a um ex-presidente aí vocês verão o esquema de rima o presidente ofegante tentava meter na amante jovem jornalista boa de entrevista meu bem o poder é broxante A-A-B-B eu teria guardado isso na gaveta mas o Vanderlei Mendoza da editora do selo Demônio Negro quis publicar ele publicou e eu não mostrei nem para as minhas filhas nem para a minha mãe você ia falar alguma coisa eu apresentaria esse cidadão pra você que eu frequento muito uma padaria de genópolis esse próprio ah o ex-presidente esse ex-presidente que história é essa de ficar escrevendo em confeitarias fazendo telepatia com velhinhos judeus isso aparece depois em outros livros aparece em todos os livros eu quero parar nesse meu novo livro aqui não peraí nós não chegamos nele ainda calma mas isso aparece em todos os livros ainda temos ainda estamos no no mendigo os piores dias da minha vida foram todos você já falou um pouquinho quando você começou a explicar a linguagem eu queria esse título pra mim mas ele achou o primeiro os piores dias da minha vida foram todos você inveja esse título é quase um limerique as minhas invejas são sinceras a inveja é a melhor mais sincera forma de admiração já dizia o do Fernando Veríssimo uma vez disse que quando ele lia determinada coisa que ele admirava muito ele tinha vontade de mandar um telegrama isso na época que não existia e-mail que ele tinha vontade de mandar um telegrama pra pessoa que tinha feito alguma coisa que ele admirasse muito simplesmente assim filho da puta a pessoa não ia entender mas ele ia expressar a admiração dele pela inveja é bem isso é bem isso tem um escritor chileno que eu esqueci o nome mas dez anos atrás eu ouvi ele falar numa entrevista e hoje nesse exato momento tem centenas de pessoas que pensam que a frase é minha porque eu roubei essa frase porque ela é perfeita para mim ele disse para o cidadão eu sou passarinho não sou ornitólogo aquilo eu ouvi eu falei nossa sou eu porque eu sou passarinho eu não estudei eu tenho quarto ano primário eu não tenho curso nenhum eu sou passarinho então eu deixo que os ornitólogos analisem meu voo a hora que eu ouvi isso Manuel eu falei essa frase é minha e eu comecei a esparramar e ninguém conhece essa frase todo mundo pensa que é minha de que é a frase é de um escritor chileno que eu esqueci o nome agora tem outra que eu roubei esse eu sei de quem eu roubei que também serve para mim é do poeta gaúcho o Mário Quintana que também gosta de passarinho não, mas não é do passarinho a frase do Quintana é a seguinte o autodidata é ignorante por conta própria excelente excelente eu digo eu sou ignorante por conta própria mas por que você lembrou disso a gente estava falando aqui de invejas de invejas de inveja de inveja eu não só invejei esses caras como eu roubei deles você pode roubar esse título falou Evandro copiou ele viu num caderno então tem uma boa também essa você pode adotar também do T.S. Eliot que ele fala assim que poetas imaturos copiam poetas maduros roubam muito bom maravilhoso 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 isso é poeta ou escritor não é? você lembra? acho que é poeta acho que é poeta mesmo é poeta agora a frase que nos enaltece a todos nós escritores poetas eu li lendo a obra completa do Freud e tem uma razão de ser ele tinha sebo ele leva uma vantagem sobre nós sobre todo mundo todo mundo mas aí no caso não era não era uma chantagem amorosa eu namorei uma psicanalista e dizer poxa não posso ficar só ouvindo essas lorotas aí eu entrei de cabeça na obra completa do Freud a coisa mais importante que eu li nesta obra foi o Freud horas tantas soltar a seguinte frase todo caminho que eu percorro um poeta já passou por mim antes aí foi maravilhoso e essa frase também eu roubei do Freud não é bonita? todo caminho que eu percorro essas frases são boas são muito boas eu gosto daquela do Fernando tem aquela aquela do Fernando Pessoa que é quase um aforismo que ele fala assim deve haver no mais pequeno e é mais pequeno mesmo não é menor Portugal não está errado deve haver no mais pequeno poema de um poeta algo em que se veja que existiu o Homero é uma maravilha isso porque é um resumo da cadeia de transmissão da literatura todos os autores por mais inovadores que sejam remontam a história da literatura que começou com o Homero então deve haver no mais pequeno poema de um poeta algo em que se veja que existiu o Homero é lindo né posso falar outra coisa? claro não é o seguinte em cima quando vocês não fizerem perguntas a gente vai ficar fazendo frases é em cima dessas frases tem uma frase também que muita gente pensa que é minha que se encaixa perfeito tanto é que em um desses meus aniversários que eu nunca comemorei a minha amiguinha nossa amiga Marcia Tiburi fez uma festa de surpresa e a hora que eu entro está essa faixa no dia do meu aniversário está assim viver da azar essa frase é do Paulo Mendes Campos ah é? maravilhosa era um rabugento também a Marcinha para mim homenagear imagina o dia do aniversário viver da azar então você começa a soltar essas frases o cara pensa que é sua Jamil Snege que era um escritor curitibano ele tem um livro maravilhoso que chama viver é prejudicial à saúde que olha é uma obra-prima é uma obra-prima esse livro é uma obra-prima se vocês encontrarem em Sebo comprem porque tem problema de direitos autorais com a obra dele ele morreu nos anos 2000 e pouco foi e ele e essa obra a capa do livro é sensacional porque aquele o homem vitruviano da Vinci sabe aquele homem que está assim com os braços abertos só que é um porco é um porquinho é o porco vitruviano e aí tem o porquê de ser um porco vocês vão descobrir dentro dessa novela que é pequena você lê de uma sentada e é sensacional chama-se Jamil Snege começa com S Snege é um escritor publicitário ele foi grande publicitário nunca deixou de ser nunca deixou de ser publicitário mas essa frase me lembra uma historinha verdadeira de Dorothy Parker escritora americana que tentou se matar duas vezes e ela vivia lá no Algonquin no hotel de Nova York todos os escritores se reuniam lá todos os gozadores Edmundo Wilson Benklin Menklin etc etc e ela tenta se matar pela segunda vez e está no hospital o Benklin que era uma espécie de Chico Aniso deles da época daquela turma toda vai visitá-la abre a porta a coitadinha deitada na cama ele olha para ela e diz Dorothy querida suicídios fazem mal à saúde é a mesma coisa vocês tem vocês tem perguntas para fazer se tiver por favor mais uma quem fizer pergunta vai ganhar vai ter um sorteio aqui do livro do Guedes uma maluca voadora ele trouxe um para o acervo da biblioteca e outro para sortear entre quem fizer perguntas não vai ser com qualquer um o critério é seu por enquanto você está levando bem é para o Evandro Evandro eu vejo que você passa uma emoção muito intensa nos seus livros e eu sinto assim especialmente a dor é muito difícil de se passar da forma que você passa pelo menos eu recebo dessa forma e eu fico imaginando numa confeitaria quer dizer você escrevendo ou então como existe existe um distanciamento do Evandro Evandro escritor da história em si quando você está escrevendo você observa a história com a visão de fora é o seguinte o mendigo que sabia de cor os adagios de Herávio de Roterdã eu sentava na confeitaria fechava os olhos ficava 5 10 minutos me concentrando para ir até debaixo de um viaduto onde tinha 5 mendigos e esse meu narrador louco eu me concentrava e dizia bom na última página que eu escrevi ontem ele está falando algo sobre o Erasmo de Roterdã para um interlocutor imaginário olha lá Guimarães Rosa interlocutor aí eu digo bom o que que agora o que que ele estará falando ele está já há 10 anos na rua ele está fedendo ele está enlouquecendo eu já esquecia todo mundo em volta todo mundo o pessoal entrando e saindo no shopping eu fechava os olhos e dizia bom agora eu vou voltar para o viaduto agora ele vai ouvir um helicóptero sobrevoando agora de repente ele vai ver um pássaro e dizer aquele pássaro está cantando para mim ou a minha amada que está dentro daquele pássaro e eu vou inventando e sumo daquele lugar consigo me ausentar daquele lugar então eu posso escrever um livro aqui e esquecer de todos vocês se eu me concentrar para escrever então você entra na história eu entro naquela história e às vezes eu choro eu vou dizer uma coisa verdadeira uma garçonete da Cristalo um belo dia se aproximou e falou o senhor está sentindo mal quer que eu chame um médico eu falei não por que querida o senhor está pálido o senhor está com lágrimas nos olhos porque eu estava lá debaixo do viaduto tem uma história muito bonita que não é verdadeira mas significa o que que era cáfica contam que um amigo marcou um encontro com cáfica e o cáfica não apareceu esse amigo conhecendo o cáfica diz tem algo de errado que o cáfica não é de faltar aos seus encontros esse amigo vai até a casa do cáfica bate na porta a mãe abre e ele disse eu preciso falar com cáfica está tendo algum problema ele está doente não ele não está bem mas eu vou chamá-lo passa dois três minutos aparece o cáfica de terno de gravata e ele percebe algo estranho nas costas do cáfica era uma espada aí o cara que escreve sobre isso diz para ser cáfica tem que ter uma espada nas costas lindo isso né uma história linda então eu eu para escrever eu tenho que esperar essa espada chegar nas minhas costas quem escreveu isso? é um crítico de um jornal europeu que ele falando sobre um livro dizendo esse cara acha que ele é cáfica mas ele não é porque para ser cáfica ele conta a história da espada da espada eu queria só para concluir concluir eu ia comentar então enquanto não chega essa espada eu não consigo falar sobre a mulher que está na UTI sobre o cara que está na rua sobre os meninos abandonados a hora que eu sinto a espada eu começo a escrever eu cada um tem um critério tá nenhum escritor precisa de espada mas eu preciso eu preciso perder eu tenho uma frase que diz o seguinte tudo que é ruim para a literatura é bom para a vida tudo que é ruim para a vida é bom para a literatura isso no meu caso não era o caso de Tostoi que era príncipe não era o caso de Proust que vivia muito bem obrigado não era o caso de Drummond de Guimarães Rosa que eram diplomatas então cada um dança conforme a música o viver da azar para mim funciona entendi de Flaubert obrigada que tinha propriedades obrigada podia ficar cinco anos escrevendo Madame Bovary isso é maravilhoso a capacidade de concentração dele é fantástica escrever um lugar público ruidoso eu não conseguiria não agora sobre as lágrimas eu queria contar uma história semelhante já me ocorreu depois de escrever um simples juvenil onde tem um índio narrando uma história eu termino e digo era meu segundo ou terceiro livro juvenil eu chorei um pouquinho porque valia a pena eu às vezes choro ouvindo música chorinho o chorinho provoca lágrimas e um dia eu estava ouvindo chorinho no Finac Paulista e quando entra o clarinete meu pai foi músico tocava clarinete aquilo mexe comigo e eu fico ouvindo chorando tranquilamente na boa aí uma senhora chegou e falou o senhor está bem? eu falei eu estou ótimo você estava emocionado é já que você mencionou os seus livros para público infantil juvenil você publicou vários né alguns fazem parte do acervo aqui da biblioteca do Parque de Vila Lobos qual foi o primeiro como é que o que são esses livros? o que são esses livros? minha amiga Flávia Muniz que escreve infantil juvenil e fantástico ela me convidou em 95 a fazer um livro ela estava na Abril Jovem a lançar uma coleção me pediu um livro e eu optei naturalmente pelo gênero fantástico porque eu passei a infância lendo gibi gibi de terror vendo séries na TV quinta dimensão impacto e tal então optei pelo fantástico para sugar desse repertório assimilado sedimentado o primeiro livro chamou-se Perdidos no Trem Fantasma é um trem fantasma num parque de diversões itinerante que ele captura pessoas entram 50 saem duas ou três o resto ficou preso e esse livro foi reeditado esse ano 22 anos depois ele foi reeditado pela CESI SP e o curioso é que em 2015 Stephen King rei do terror lançou um livro chamado Joyland que é um parque de diversões onde tem um trem fantasma complicado aí eu digo olha aí é um procurar uma ideia mexer num baú onde estão coisas e você pega clichê assim mas revisita os clichês reconta né e sempre que eu vou fazer um juvenil eu considero o gênero fantástico me sinto à vontade trabalhando com ele tenho poucos infantis o mágico Magolini o Horroroldo aquele livro das máquinas malucas é como se fosse uma mini enciclopédia de invenções que não deram certo são sete ou oito historinhas e cada uma é uma invenção falhada narrado com humor muito bom né mas é o gênero com que eu mexo o único onde eu tirei o pé do fantástico foi um que chama Saga do Gato Negro não sei se está aí que é uma aventura policial em Salvador um menino negro criado por brancos que aos 15 anos vai procurar sua família real e ele vai descobrir a África a cultura africana a capoeira o candomblé os orixás né e esse me deu muito prazer fazer porque eu tinha foi uma encomenda eu tinha que ambientá-lo em Salvador e como meus pais são baianos do interior de cidades diferentes eu achei que aquilo era uma conciliação eu fui convidado a fazer o juvenil eu gostei e e continuei temos uma pergunta pra você Luiz eu queria saber de você dentro dos seus livros qual que é aquele que bate mais forte assim no coração e por que um só hein qual que bate mais um só um só olha esse mamaluco aí é considerado pelos amigos pelos colegas os escritores como assim a melhor realização a mais ambiciosa a mais sofisticada elaborada tarará 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 eu concordo mas o o predileto é sempre algo que você acabou de fazer e é um pós-parto e você está lambendo a cria então eu ficaria com a saga do gato negro pelo menino negro pela cultura africana Salvador Baianidade Dorival Caíme Caetano Geu tudo isso agora falando de livros falando de livros para este público você também tem livros de poesia pra público infantil né sim sim eu tenho um livro que chama planeta bicho e o lobo lobão lobisomem também o lobo lobão lobisomem é uma noveleta ele está aqui eu tenho dois títulos com esse lobisomem o primeiro o lobo lobão lobisomem e outro armadilha para lobisomem que eu fiz uns cinco ou seis anos depois eu pretendo fazer um terceiro e espero que algum dia seja filmado para que eu possa me aposentar e morar na praia isso por enquanto não há risco de que aconteça a poesia para crianças chama-se planeta bicho são poemas sobre bichos que é praticamente um gênero infantil mas eu dei sorte muitos desses poemas foram recolhidos em livros didáticos o livro foi lançado em 96 relançado em 2011 uma amiga vai lançar esse ano um cd ela musicou 11 poemas e vai lançar um cd planeta bicho e isso são coisas simples são coisas bem humoradas em forma de adivinhas de charadas é algo que vem da música Evandro a gente precisa chegar até o nunca houve tanto fim como agora mas antes antes temos que falar do livro que precedeu o seu mais recente livro que é o não tive nenhum prazer em conhecê-los você já falou do minha mãe se matou sem dizer adeus já falou do mendigo que sabia de cor os adagios de erasmo de roterdã já falou de os piores dias da minha vida foram todos que foi denominado em algum momento por aí não sei se pela editora pela imprensa ou por você mesmo de trilogia do desespero só que você continuou no desespero então daí a trilogia virou uma tetralogia com não tive nenhum prazer em conhecê-los de 2016 que livro é este? este não tive nenhum prazer em conhecê-los é um homem de 90 anos que está sozinho no mundo todos os amigos morreram ele vive num quartinho ele se apegou a Billy Holiday e a palavra e ele fica andando pela cidade falando baixinho às vezes alto falando sozinho e há um momento muito bonito nesse livro que ele está sozinho no quarto ele ouve um burburinho no corredor como se fossem 10, 15 pessoas falando ao mesmo tempo ele diz ah são meus amigos eles voltaram era um trote eles queriam apenas testar minha resistência fraternal aí cai na real ele estava imaginando que os amigos mortos estavam voltando e aí são fragmentos é o livro mais grosso que eu escrevi eu falei eu vou escrever um livro grosso dessa vez eu vou e não terminava nunca escrevendo ele ganhou o prêmio bravo o melhor romance do ano eu ia te perguntar o seguinte de fato a trilogia do desespero tem uma certa unidade temática e também uma certa uma certa enfim continuidade continuidade estilística já o não tive nenhum prazer em conhecê-los tem essa forma mais fragmentada assim como seu novo livro que eu nunca ouvi tanto assim como agora então talvez assim a gente porque a brincadeira seria que a trilogia virou uma tetralogia com não tive nenhum prazer em conhecê-los e virou uma pentalogia com nunca houve tanto assim como agora que é o meu último mas eu acho que não eu acho que a trilogia é a trilogia embora o tema do desespero o tema dessa vida terminal dessa sensação abissal do ponto de vista da existência permaneça há uma diferença formal eu nunca tive tanto nunca tive prazer em conhecê-los zil nunca houve tanto fim como agora tem essa característica da prosa mais fragmentária tem fala um pouquinho por favor do seu mais recente livro que é este como ele surgiu qual é o vamos dizer aquilo que tem de o que tem de recorrente nele em termos de subtexto literário filosófico que costuma acontecer como costuma acontecer na sua obra escolhe um texto pra nós ouvirmos você lendo depois este livro aqui surgiu quando eu estava escrevendo o mendigo que sabia de cor os adagios de erasmo de roterdã eu estava um período morando no copã no apartamento do joys salum ele o filhinho dele e eu filho de 12 13 anos por sinal um menino maravilhoso que lia tudo aos 12 13 anos diabólico o menino maravilhosamente diabólico é um parêntese uma vez ele estava lendo Nietzsche Nietzsche e eu encontro com um amigo e disse lembra do ele não chama Benjamim Benjamim lógico o Benjamim ele é Nietzsche Walter Benjamin boa hein ele não chama Benjamim ele não vai ler Nietzsche e aí eu encontro com um amigo e diz ô fulano eu estou preocupado lembra do Benjamim lembra eu conheci ele com 8 aninhos ele está com 12 para 13 ele está lendo um monte por exemplo ele está lendo Nietzsche está lendo o anticristo eu estou preocupado eu falei ele falou Evandro não vamos nos preocupar a questão é a seguinte ele está entendendo se tiver nós vamos interná-lo eu conheci Benjamim com 7, 8, 9 anos ele fez um desenho meu ele me caricaturou gostou do chapéu eu guardei o desenho é danado tem até hoje é danado esse menino esse menino é um terror no bom sentido e aí eu morando no Copan escrevendo o mendigo adulto eu via um garotinho todo pálido na porta lá do prédio do Copan e um ano dois anos e três de vez em quando eu olhava e dizia nossa esse menino ainda está vivo aquilo me inquietou de tal maneira que eu falei um dia eu vou escrever sobre menor abandonado e aí eu comecei a escrever sobre menor abandonado mas como todo livro meu eu procuro um recurso para a coisa se tornar entre aspas erudito eu digo mas quem vai falar é um menino que se safou imagina esse menininho que eu conheci se aos 14 anos chega uma mulher viúva debaixo do viaduto e diz o que vocês estão fazendo aqui e esse menino inteligente vai dizer esperando você a mulher adota esse menino ela tem uma biblioteca do viúvo ela é viúva do marido que morreu e esse menino se transforma num professor e começa a ler muito e ele vai lembrando desses cinco meninos abandonados aí eu me lembrei do vôlei vai morrendo um vai sendo substituído morrendo um sendo substituído só que no livro ele privilegia um menininho de 13 anos que é um poetinha e a menina que é tenebrosa uma Dorothy Parker mulata fedorenta de um gingado maravilhoso chefe de todos eles e aí ele vai falando mais desses dois ele era apaixonado por essa menina ele se recorda ele se torna professor e uma hora ele se lembra de uma frase da menina que está naquele frio duas horas da madrugada ela diz para ele o narrador na época que ele era também menor abandonado evidentemente e diz assim Deus deve saber muito mas uma coisa ele não sabe dividir edredons e aí depois de velho ele na cama debaixo de um edredom e diz se ela tivesse tido a mesma chance que eu e se tivesse debaixo desse edredom eu leria isso agora para ela aí eu faço ele ler Whitman Hilda Hills Ana que mata de 20 em 20 páginas ele lê algo para ela se ela tivesse existido eu acho concordo com o Guedes que diz sempre a gente gosta do último livro mas eu tenho certeza absoluta que eu precisei escrever 13 livros para chegar nesse livro eu estava ensaiando durante 13 livros para escrever esse livro eu acho que esse livro é minha lavoura arcaica e quem falar que não é eu mando a puta que o pariu porque não entende de literatura ou não tem sensibilidade ou é uma anta muito bem você define em dado momento você descreve o narrador descreve o próprio livro como uma metafísica do ranho e da remela e ao abandono e da solitude porque a mulher que o acolheu ela diz horas tantas você tem que escrever o grande poema do ranho e da remela só você pode escrever isso e aí ele um belo dia a mulher morre e ele diz eu vou escrever sobre isso posso ler um trechinho? deve por favor começa o livro falando dessa menina a menina diabólica inteligente e que morre de tuberculose o menininho pula debaixo do caminhão na quinta página do livro mas ele vai lembrando então começa assim a menina chamava-se Eurídice Eurídice nos surpreendeu certa manhã com foto sépia de homem de aparência septuagenária havia algo de misterioso naquele retrato é meu pai disse com jeito matreiro sorriso dúbio olhar astucioso fala oblíqua compusemos fingimentos para dar colorido a sua trampolinice fotográfica morreu dois meses depois que eu nasci confidenciou agora mocinha quase nada me restou dele sobrancelhas sim vejam parecidíssimas foi difícil conter nossos ímpetos gargalhantes mas sabíamos que alguma metáfora havia de existir por trás daquela foto alguma significação velada qualquer partindo de Eurídice que não vivia sob a guarida de preceitos rituais de mundo nenhum nem mesmo os do submundo em que vivíamos inegável sua petidão para o anômalo afastava-se da rota trilhada da trilha comum amparando-se na originalidade seus abismos eram personalizados mesmo suas inquietudes tinham topografias mais elaboradas becos com cascalhos de fina lapidagem era nítida sua aversão aos pleonasmos da existência lembro-me de que sua patranice fotográfica durou 15 minutos se tanto e então confessou fui lá no cemitério central e roubei esta foto que estava num túmulo luxuoso acordei com vontade de ter um pai morto de verdade guedes você falou pouco de um livro que quando ela perguntou qual é seu livro que você mais gosta o seu próprio livro e você fosse mencionar que é o alguém para amar no fim de semana que é um livro com tantos contos interessantes importantes dentro da sua obra eu acho que tão mais sua cara uma maluca me parece um experimento é uma coisa de uma infernal imaginação mas ele não traduz muito eu acho que o alguém para amar no fim de semana ele é um condensado em forma de narrativas daquilo que a gente vê meio espalhado na sua obra em textos em poemas acho que é um livro que te traduz muito você pode falar um pouco sobre o que são essas histórias e tem uma coisa um pouco assim de brutalidade crueldade fracasso mas ao mesmo tempo tem uma sensualidade uma coisa pulsional uma vibração erótica assim por trás de tudo essa é uma linda resenha estou adorando que é uma forma é uma é algo que está muito presente em todos os contos e na sua obra de maneira geral sim esse livro Alguém para amar no fim de semana tem uma série de contos em que há experiências reais há experiências de amigos amigos da da faculdade amigos de escola então tem muito material autobiográfico e é é a maneira de fazer aquilo que eu pretendi fazer quando tinha 22 anos 23 que é escrever o romance de formação aquele romance longo que pega o protagonista começa na infância na juventude e o leva adiante décadas então fragmentariamente isso é um romance de formação com contos onde tem um personagem aí recorrente ele atravessa de conto para conto então às vezes ele tem 12 anos outras vezes ele tem 30 e o erotismo e o erotismo faz parte não é vindo da geração do desbunde né de sexo drogas e rock and roll toda aquela coisa divertida isso fatalmente tinha que informar essa literatura e são contos que foram escritos em anos diferentes eu fiquei fazendo juvenil e mandando a literatura adulta para editoras e demorou para publicar esse livro é de 2010 mas tem contos com 8 anos com 10 anos com 12 anos de idade esse ano ano passado eu lancei um Miss Tattoo que também é um livro de contos que tem o mesmo espírito e tem o mesmo personagem pode se chamar de alter ego que se chama Josué Peregrino atravessando algumas histórias então tem maconha tem sexo tem festas esse último livro está aqui? o Miss Tattoo não está aí não o Miss Tattoo é de uma editora pequena e é de outro estado inclusive e saiu em julho passado ano que vem eu pretendo fazer o livro de Josué que não será um livro bíblico em que eu vou reunir as histórias que estão aí no Alguém para Amar no Miss Tattoo tem outras e fazer um catatal para finalizar você tem um livro organizado por você que se chama Paixão por São Paulo sim então eu queria que você explicasse o que é esse livro como é a sua relação com São Paulo que é a cidade na qual você nasceu você falou que quer vender os direitos autorais dos seus livros para o cinema para poder ir morar na praia sim então assim parece que a gente está sempre nesse movimento contrário quem nasceu aqui quer sair e quem nasceu fora quer vir como é o caso do Evandro que nasceu em Araxá e veio para cá então eu queria terminar pedindo que você explicasse o que é esse livro Paixão por São Paulo como é a sua relação com a cidade como ela aparece na sua obra e depois passar a palavra para o Evandro para ele comentar um pouco também sobre a relação dele com a cidade de São Paulo 2004 foi o ano em que São Paulo completava 450 anos uma editora me pediu que fizesse uma antologia de poesia e o título veio pronto Paixão por São Paulo eu acrescentei a linha fina antologia poética paulistana uma paulistana e reuni lá 72 poetas de 1920 a 2003 peguei a geração de Vila Madalena me incluir tranquilamente no livro então tem 104 poemas lá está todo mundo lá e a relação com São Paulo uma vez me perguntaram isso em 89 eu falei que ela é de amor e ódio ela é de conflito porque São Paulo te oferece muita coisa mas você precisa ter condições não é? de chegar junto de obter de alcançar de consumir é claro que há guerreiros da vida tem gente disposta arianos gostam de lutar e gostam de conflito e gostam de embate eu sou mais contemplativo então essa é mais ou menos a relação com a cidade eu era menino tinha 12 anos meu pai nasceu no interior da Bahia foi trabalhar numa fábrica em São Miguel Paulista primeiro como operário depois ele virou burocrata porque ele era músico então descobrindo que ele era músico ele entrou num grupo musical e passou a um patamar de organizadores de eventos e tal eu falei pai por que você não foi para o Rio de Janeiro que é bonito que tem praia ele disse ah meu filho eu tinha que vir para onde havia indústria então tem essa essa limitação a indústria toda estava aqui Minas só conseguiu a Fiat em 76 a Bahia só conseguiu uma fábrica da Ford em 93 quando já não adianta mais nada porque agora os robôs fabricam automóveis então não há condições de uma fábrica sustentar 5 mil 10 mil pessoas e o que temos agora é um imenso moedor de carne não há onde ele conta 92 dois mendigos em alguns quarteirões então a relação não é muito tranquila não é um olhar crítico os mais ingênuos dizem mas tem tanta coisa boa por que você só põe defeito enfim mas ver o sol se pôr no mar escorrendo isso é legal caminhar na areia descalço é que eu li Robinson Crusoe quando era garoto e a ideia da ilha e da onda batendo na praia me agrada muito basicamente é isso Evandro eu queria antes falar de São Paulo fazer uma brincadeira sobre a trilogia que o Guedes falou que é a festa a maconha e o sexo hoje para mim são três coisas broxantes São Paulo deu tudo que eu tenho tudo que me restou a palavra você veio com elas de Araxá não de Araxá eu trouxe o pão de queijo e o doce de leite bom muito obrigado pela presença de vocês pela atenção eu como disse inicialmente vou agora falar quais são os próximos encontros que nós teremos aqui na biblioteca do Parque Vila Lobos e na biblioteca de São Paulo já que o segundo as intenções acontecem alternadamente nos dois espaços então o nosso próximo encontro será na biblioteca de São Paulo no dia 22 de julho com o escritor João Paulo Cuenca em seguida teremos aqui no dia 12 de agosto um segundo as intenções com o Michel Laube depois no dia 26 de agosto o poeta Fabrício Corsaletti na biblioteca de São Paulo 26 de agosto aqui na biblioteca do Parque Vila Lobos em setembro teremos no dia 16 o escritor Ilan Brennan que é um escritor que trabalha sobretudo com livros para público infantil juvenil e no dia 30 do 9 30 de setembro teremos na biblioteca de São Paulo a escritora Verônica Stiger então esses são os próximos cinco encontros que nós teremos aqui do Segundo das Intenções eu agradeço muitíssimo o Evandro Afonso Ferreira e o Luiz Roberto Guedes pela presença aqui foi um prazer conversar com vocês prazer foi meu muito obrigado pra mim uma honra um orgulho e o Luiz Roberto Guedes